Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Olá! Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Preste atenção à importância que Jesus dá à comunhão entre as pessoas. Ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma, ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, diz-lhe a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido para o meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Você reparou na quantidade de vezes, que Jesus falou em dois ou mais. Ele quer nos ensinar a ter comunhão com o próximo, a ser um corpo espiritual único, a ter comunhão plena. A Santíssima Trindade é a nossa referência de comunhão perfeita e absoluta. Pelas palavras de Jesus, se estivermos unidos ao nosso irmão, estaremos unidos a Deus. É por isso que Jesus enfatiza a necessidade de duas testemunhas, e de duas pessoas em concordância. O número dois é o símbolo da separação, da contradição, do conflito e da duplicação. Entretanto, se estiverem sob a ação do Espírito Santo, ambos estarão em equilíbrio perfeito, e perderão a dualidade para se tornarem um. Esse equilíbrio entre os irmãos, deve ser perfeito como o equilíbrio entre todas as coisas, que Deus criou de modo dualista. O ela de equilíbrio entre as pessoas é o amor. Deus exerce controle e autoridade sobre todo o universo, e mesmo havendo dualidade, a harmonia. O único lugar onde Deus não exerce sua autoridade é no nosso livre-arbítrio. Ele nos deu a graça de decidir e de escolher o que queremos. Criou-nos a sua imagem e semelhança. E se desejamos ser um com ele, é necessário que sejamos um com o nosso irmão. Esse amor deve ser incondicional. Ele vai além de perdoar, além de aceitar, além de ter paciência. É um amor onde o coração de cada um de nós sobe na cruz pelas limitações do outro. E se conseguirmos chegar a esse grau de amor, tudo o que pedirmos ao Pai ele nos dará, porque pediremos de acordo com a sua vontade, seremos um com ele. E, nesse momento, quando estivermos reunidos em seu nome, ele estará ali, no meio de nós, porque estaremos reunidos em espírito e em verdade, em um só coração. Nós temos muitos exemplos de santos e mártires que perderam suas vidas por amor a Cristo, e ganharam dele a vida eterna. Eles são a nossa referência de que o amor pleno é possível. Que o evangelho de hoje te ajude a suportar com paciência as limitações do teu irmão, a perdoar seus erros, a tolerar suas palavras e, principalmente, a aceitá-lo, como Deus o faz. Que Deus te abençoe.